Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, me chamo Samuel Moura, falo aqui diretamente do Jaboatão dos Guararapes, próximo a Recife. Bem gente, no vídeo de hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre um tema bastante importante para os animais que são considerados como animais atletas, eles são preparados e treinados para correr boi, correr vaquejada, assim como em qualquer outro esporte, a vaquejada é um esporte de contato físico, tanto dos animais quanto do vaqueiro. E assim como em qualquer outro esporte, todo atleta, quando ele vem entrar tanto para treinar ou como para competir durante a prova ou durante a competição, ele precisa de um pré-alongamento, ele precisa se alongar, ele precisa se aquecer, ele precisa aquecer a musculatura, os tendões, os músculos. Então, não é diferente com o cavalo para a prática da vaquejada, tanto quando você for treinar ou quando você for competir. É importante você aquecer seu animal, existem vaqueiros que têm a preocupação também de fazer alongamentos, fazer alongamento no corpo porque você vai exigir muito da sua musculatura, da sua movimentação, da sua articulação, dos seus tendões. E é isso aí gente, é importante você fazer alguns alongamentos, você se alongar bastante, você também se aquecer para poder entrar na pista, o animal ele precisa estar aquecido, ele precisa estar quente para poder entrar na pista. Quente que eu falo da seguinte forma, ele precisa estar com a musculatura relaxada, aquecida para poder entrar, para poder correr, para poder entrar o boi, certo? Para poder escantear lá na faixa. E se ele entrar frio, talvez ele possa ter alguma lesão nos tendões, na musculatura. Assim como também o vaqueiro, se você entrar frio, você pode ter alguma lesão na musculatura. Então é importante você alongar, você aquecer, assim bem como também o seu animal, o seu cavalo, você dá um aquecido. Tanto é que quando o locutor, ele chama as senhas do próximo rodízio, ele chama antecipadamente. Por quê? Porque isso já dá a você o time para você selar seu animal, você botar os arreios nele, tudinho. Você colocar os equipamentos dele, os EPIs, os equipamentos de segurança, caneleira. Você coloca o seu capacete, sua luva e você vai aquecer o seu cavalo. Você vai para o retorno, lá tem um local de galopar, tem um local de você estar dando uma mexida no seu animal, certo? Para poder estar aquecendo ele, para quando ele entrar na pista, ele entrar ali preparado para correr o boi, certo? Então fica aí essa dica para você iniciante, tanto para que for treinar, como for competir. Aqueça seu animal, se alongue também, faça alongamentos, porque isso vai ser muito importante para o desempenho do seu animal e seu desempenho dentro da pista. Ok? Então essa é a dica de hoje, estamos em um período de inverno, estamos com a iluminação um pouco ruim aqui, mas o importante é o conteúdo da dica. Espero estar ajudando vocês, se você chegou até aqui, curte os nossos vídeos, ativa o sininho, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, dá essa força, não custa nada você ajudar aí. A gente já está dando uma força aí à vaquerama, ao nosso esporte, aos iniciantes aí da vaquejada. Isso vai trazer bastante motivação, ok? E é isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e acompanhem aí os nossos vídeos, temos muitas coisas interessantes aí. Temos aí umas entrevistas bacanas que iremos fazer aí com o pessoal aí, que temos agendado aí e vocês vão curtir bastante, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus. Um forte abraço.